E aí pessoal, beleza? Eu tô aqui mais uma vez trazendo esse vídeo pra vocês. O que acontece? Eu descobri aleatoriamente, rodando no Facebook, esse jogo aqui, tá? Chamado Towers, né? Da produtora Dreamleach Entertainment. Dreamleach Entertainment. Bom, eu sou brasileiro, eu falo desses vídeos. Se eu tiver errado aí, a galera pode me corrigir aí nos comentários. O nome do jogo, cara, é Towers. Explore, Build, Defend, Together. Pelo que eu tava vendo sobre o jogo, ele é como se fosse um survival, tá? Você tem que sobreviver junto com seus amigos em um mundo onde você... Você não vai só se proteger e construir casa. Você constrói tipo uma civilização, você tem que colonizar... Eu ia falar com a palavra errada aí. Você tem que colonizar o mundo, tá ligado? Então, tipo assim, eu tava dando uma olhadinha rápida aqui, cara. Eu achei interessante trazer em primeira mão. Falei até errado aí. Eu vou até ver alguma coisa aqui com vocês, ó. Um trailer oficial. Porque eu achei, cara, eu achei muito interessante. Deixa eu ver uns pedaços aqui. Pra ver como é que fica. Deixa eu dar uma aumentada no volume. Cara, o jogo tá sensacional, cara. Sensacional. Pelo pouco que eu vi, pouco que eu li. Ele tá uma mistura de Nausicaan dos Ventos, que é um anime muito top. Zelda. Cara, tá muito bom, cara. Tá muito interessante, cara, o jogo. E ele tá em desenvolvimento ainda, cara. E tá sendo feito por seis pessoas, cara. É um estúdio novo, se eu não me engano. Não sei se vai sair pra console. Não tô sabendo ainda. Eu tô vendo agora aqui em primeira mão. E eu tô achando uma parada bem da hora esse projeto. Quem me conhece sabe que eu não sou muito chegado em jogo de survival, onde você tem que ficar sobrevivendo. Mas, se for pra jogar com os amigos, eu acho da hora pra caramba. Cara, o jogo tá muito bonito, cara. O jogo tá muito bonito, muito bonito. Eles tão plantando, é isso? Tão plantando, cara, olha. Tá plantando um lugar que tava praticamente sem nada. Pra botar a vegetação. Aí tem os animais. Deve ter os animais que são selvagens. Os animais que dá pra domesticar. O mundo, pelo que eu tô vendo, é gigantesco. Você pesca. Tá, o peixe ficou voando ali. Olha que maneiro, cara. Eu tô vendo aqui em primeira mão, mano. Primeira mão também. Eu vi a página aqui, rodei por alto. Olha lá, o protótipo. O vídeo do protótipo antecipado. Não reflete a qualidade final do produto. Tá, cara. Mas se isso aqui não tá nem na qualidade final, já tá lindo, cara. Lindo, lindo. Lindo. Lindo demais, mano. Aí você constrói lá a casa, uma vila inteira. Deve ser automática essa criação, né? Você não deve construir parede por parede. Você deve construir as casas já numa base pronta, né? Semi-pronta. Aí vamos ver. A parte de ação do jogo. A parte de ação do jogo também parece ser maneira, cara. Os animais selvagens. Me lembrou o Horizon um pouco ali. Interessante pra caraca. Olha que bicho de ganho. Cara, mistura de Shadow of Colossus também, mano. Shadow of Colossus. Uma ambientação linda, cara. Linda. Pra galera que gosta. Tem muita gente que odeia Shadow of Colossus. Eu amo. Olha a novidade, cara. Novidade muito boa, cara. Que esse jogo saia logo e eu possa jogar. Gostei, cara. Olha isso, mano. Você enfrenta monstros colossais, cara. Cara, lindo, lindo, lindo. Eu tô dando uma passadinha aqui porque eu não quero ficar exibindo o conteúdo todo, né? De outra produtora. Mas, cara, que lindo, que lindo, cara. Que lindo, que lindo. Muito bem feito. Eu não queria nem que esse vídeo aqui fosse um reaction. Eu queria que fosse mais uma informação. Mas acabei me surpreendendo, cara. Olha. Towers. Sensacional, cara. Sensacional. Explore, construa, defenda. Juntos. Cara, sensacional. Sensacional. Bom, vou voltar aqui pro site, né? Pra página deles no Facebook. Que é onde eu achei aqui procurando sobre jogos diferentes. Eles estão fazendo até algumas promoções, ó. Eles estão já vendendo camisa com fanart. Muito da hora também. Eles já estão fazendo promoções sobre o jogo. Eles já tem vídeo de lugares no jogo. Vamos dar uma olhadinha. Olha. Olha, os cenários, cara. As coisas diferentes. Eu achei muito legal. Muito legal mesmo. Bom, não posso opinar sobre o jogo. Só posso opinar pela parte, né? Que a gente tá vendo aí de beleza do game. De liberdade. Eu tô ansioso. Me deu um hype do caramba jogar esse jogo com os meus amigos, cara. Bom, não sei vocês, tá? Eu vou deixar mais esses videozinhos aí. E quem quiser comentar aí, falar sobre o game. Se você tiver alguma novidade, souber de alguma coisa. Vamos trocar ideia. Beleza? É isso aí. Cara, olha que lindo, cara. Olha que lindo. Valeu, galera. Grande abraço e, ó. Fui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.